Desde que ela me deixou, a minha vida bagunçou A cadeira do bar agora é meu sofá Sento nela todo dia Nos seus réus já virei freguês O meu salário do mês tá ficando pelas pinga Saudade dessa bandida Eu tô bebendo pra esquecer, mas não adianta E cada dose só me faz lembrar Do beijo, do abraço, do cheiro Que ficou no travesseiro Ah, eu quero sentir Seu beijo, o calor no seu corpo Me abraçando de novo Me fazendo carinho Seu Zé, aumenta esse som Deixa eu ouvir os modão derramado Amargurado eu estou Sofrendo de amor Nem bebendo, Sara Eu tô bebendo pra esquecer, mas não adianta E cada dose só me faz lembrar Do beijo, do abraço, do cheiro Do beijo, do abraço, do cheiro Que ficou no travesseiro Ah, eu quero sentir Seu beijo, seu beijo, o calor no seu corpo Me abraçando de novo Me fazendo carinho Me fazendo carinho E quando o calor não mede Eu quero sentir carinho Seu beijo, meu nome é Eu quero sentir carinho E o que é E o que é Eu quero sentir carinho Obrigado.